Isso pra mim, eu acho ele bom treinador, time do Flamengo, é bem treinado, mas ele tá inseguro. E aí na experiência, em segurança, tá fazendo ele colocar os pés pelas mãos. E eu não concordo com o Sormani quando ele fala que tem quatro laterais e não tem nenhum. Os dois gols saíram dos pés do Trauco. O Trauco tem deficiência na marcação, mas é ótimo no apoio. Então, se você quer jogar com o Trauco, você tem que botar dois volantes, três volantes, sei lá, um volante a mais, pra poder a hora que ele subir, ocupar as costas dele. É você tirar do cara o que ele tem de melhor. Entendeu? É igual quando jogava Hever e Juan. Jogava Hever e Juan com um volante só. Aí pegava um ataque rápido, vai tomar gol.